Presidente, estive hoje na reunião do Colégio de Líderes, em seguida fui até o meu gabinete assistir, ouvir o pronunciamento que o Presidente da República faria à nação. O Presidente teve hoje a oportunidade de pedir desculpas ao país por ter negligenciado o combate ao coronavírus, quando todas as notícias já estavam aí, do que ocorria na China, o que começava a ocorrer na Ásia, que aos poucos ia chegando à Europa, aos Estados Unidos e ao Brasil. O Presidente não o fez, toda a expectativa gerou uma grande frustração. Há um ditado popular que diz que a montanha pariu um rato. Há, Sr. Presidente, algum problema cognitivo. Ele não tem noção do que é ser Presidente da República. Não tem noção do que é ser Chefe de Estado. Ao invés de liderar o país, liderar os governadores, liderar os prefeitos de toda parte, mobilizar a todos os entes públicos, mobilizar a iniciativa privada para, com eficiência e rapidez, enfrentarmos o problema do coronavírus, o Presidente prefere negar a tudo. E hoje, o que fez o Presidente? Ele não se coloca como chefe da nação. Ele se coloca como líder de uma corrente. Como líder de uma facção. Como cabo eleitoral de uma turma. Ao invés de falar nação, de levar tranquilidade, mas mostrar que o governo vai agir com todas as medidas necessárias. Ele prefere usar boa parte do tempo para atacar a imprensa, atacar a mídia e chamar para um ato, não sei que horas da noite hoje, mais preocupado com a movimentação da sua corrente do que com aquilo que, de fato, preocupa e assusta o Brasil inteiro. Aqui não se faltou alerta, aqui não se faltou chamar a atenção do governo. Eu gostaria de fazer um apelo a alguns parlamentares que usaram essa tribuna. Vamos ter menos certeza. Vamos agir com mais cautela e com mais segurança, como o mundo inteiro, embora atrasado, está procurando fazer. A economia pode enfrentar percalços, até porque ela já estava muito ruim. Sim, o Brasil já vinha numa crise muito grave, mas para a economia tem conserto ao longo do tempo. Para as vidas perdidas, não há como recuperá-las. Nós precisamos levar tranquilidade ao país, salvar a vida das pessoas. E faço aqui, senhor presidente, um apelo para que o presidente da Câmara, o presidente do Senado, do Supremo Tribunal Federal e todas as pessoas que têm responsabilidade pública, fiquemos por perto. Porque o Brasil parece um anal desgovernada. Porque a cadeira de presidente está vazia. Para concluir, presidente, a cadeira de presidente está vazia. A faixa presidencial está no peito de uma figura que não sabe o que é chefiar a nação, embora tenha sido eleito para isso. Está no peito de uma figura que não sabe o que é ser presidente da República, embora tenha sido eleito para isso. E o povo brasileiro, a nação brasileira, aos poucos, vai tomando consciência. As ruas já começam a mostrar isso. Daqui a pouco as pesquisas também mostrarão que o Brasil não tem um governo à altura das necessidades e para esse momento de crise e de dificuldade que vivemos. Mas aqui o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e ao Senado, vamos deixar a luta política de lado, vamos deixar a luta eleitoral de lado e oferecer ao governo todos os instrumentos que ele precisar para combatermos essa pandemia em prol do povo brasileiro. Deputado Coronel Crisóstomo. Deputado Enio Verri. Deputado Yes. Deputado Enio Verri. Obrigado.